Eu vou chegar em casa, eu vou... Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar, isso. Olá, senhoras e senhores, bom dia, Japão, boa noite, Brasil. Estamos aqui com mais uma aula, hoje com o senhor Silvio, que veio de Fuji, né? Isso. A técnica que eu vou ensinar para vocês é a mesma que eu estou ensinando para o nosso querido aluno, é Rontegaish. Uma das técnicas mais tradicionais japonesas, estilo Edo Mais Ushi, aonde nós deixamos o arroz perfeito. Então hoje nós estaremos treinando somente o arroz, depois a gente vai estar fazendo o vídeo já com o filé de peixe, tá? Então vamos lá. Me descemos a mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos buscar um paninho de apoio. O patrocínio da nossa aula é a Mizukan, Vinagre Mizukan, nosso patrocinador oficial aqui no Japão. O patrocínio é o chefe nos eventos. Então, colocou na mão, amassou com o polegar, girou por cima do dedo indicador, lateral, em cima, girou. Pegaram? Vamos de novo? Pega o chale, mão, amassou por cima do indicador, lateral, em cima, girou. Vamos lá, câmera lenta agora, bem devagarzinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegaram? Vamos lá de novo. Técnica Rontegaish. O chari tem que ter de 12 a 15 gramas, no máximo. Não pode passar disso. Não pode passar disso. Isso, parabéns, 12 gramas, muito bom. Isso, parabéns, 12 gramas, muito bom. E aí, gente, isso. T Picuilera, gente, eu vou pegar su В mais uma격inha. Então, não se pode passar.